Oi gente, boa tarde. Improvisando aqui, tá gente? Não tô em casa, tô numa correria só. Parei aqui pra trocar essa ideia com vocês. Peço desculpa se a iluminação ficar muito legal, o meu áudio, mas... Não passando em branco aqui o dia, né? Queria conversar aí com... sobre o dia do Botafogo, né? Então... Enfim. Vamos lá. Primeiramente, né? Difícil a gente falar sobre tabela nesse momento. E... O que eu gostaria só, pelo menos o Botafogo conseguisse, é segurar uma vaga no G4. Porque já, no caso ali, nos livraria, né? De termos que jogar pré-libertadores, né? E aí você tem mais tempo pra se preparar pra próxima temporada. Quanto a essa questão de manter os jogadores do elenco, eu confesso que nos dias de hoje eu não tenho confiança, né? Acho que muitos deles ali vão conseguir assumir a tal responsabilidade para dentro de campo. Por uma questão até de ambiente, né? Pro próprio Botafogo. Não sei se é boa ideia o Botafogo manter grande parte desse elenco. Às vezes, vem a impressão de que quando você reformula muito, você começa do zero. Mas aí que tá. Não é que você tá começando do zero, mas aquele termo, né? Você reciclar, você buscar novas pessoas para viver esse ambiente de Botafogo. Pessoas que já não estão saturadas. Pessoas que já não viveram um retorno tão doloroso como esse. Pode até ser melhor. E falam no ambiente do próprio clube, né? Então, hoje eu tenho esse pensamento mesmo. Fiquem à vontade aí. Na opinião de vocês. Enfim. Essas horas pra gente falar sobre permanências. Acho que o peso fica muito maior, né? Quanto a outra questão, né? Vocês já acompanharam aí pelo dia. Vocês conseguiram ver, gente? Mande aí nos comentários. Teve o STJD, né? O Textor pegou em uma punição de 35 dias. O Adrielso foi absolvido. Enfim. Foi contestada também a decisão ali do Vai. Em relação ao Braulio. Ao Braulio da Silva, né? Ao juiz de campo. Agora, sinceramente, depois de tudo que aconteceu. Aquilo que eu vim falando com vocês até nas lives, né? Vocês já não tem mais forças pra debater. Pra falar sobre isso. Acho que o Botafogo falhou e muito. Dentro de campo. Isso tem que ser sempre lembrado. Não podemos empurrar, né? As nossas responsabilidades, problemas e erros pro mundo afora. Mas, enfim. Sinceramente, eu sou muito sincero com vocês. Eu nem parei pra acompanhar muito esse julgamento do STJD. Eu acompanhei aqui pelo Twitter. Algumas notícias que saíram. Vinícius Assunção, vice-presidente do Botafogo, né? No quadro associativo. Pegou também 30 dias. O Patrick de Paula foi advertido. O Mazugo não foi punido. E lembrar, né? Um ponto que também nos entristece. Uma semana silenciosa no Botafogo. Ninguém fala nada. Ficamos, então, nesse silêncio estudecedor. E ia ver aí como vai ser esse jogo de domingo contra o Cruzeiro, tá? Não era mesmo o que a gente queria. Não era o clima que queríamos estar vivendo nessas últimas rodadas de campeonato. Mas é assim que as coisas aconteceram, né? De resto, eu continuo aqui com o meu discurso em relação a vocês. Espero que vocês fiquem bem, tá? Agora, hoje é um sexta-feira, né? Sugiro aí, na medida de possível, que vocês te extraiam também um pouco, tá? E essa rodada aí que começa amanhã é com um jogo que, em relação à questão de G4, já tem uma relevância, né? Com o Atlético Mineiro recebendo o São Paulo, né? O Atlético Mineiro que, no retorno, eu me arrisco a dizer que é a melhor equipe, né? O melhor futebol, o melhor rendimento. Enfim, fique à vontade aí. Quer dizer que vocês estão... Enfim, gente, não tem como acrescentar muita coisa agora, entendeu? Não tem muita notícia para se apegar e falar, ah, isso aqui é um destaque. Depois das coisas que aconteceram, não há muitos destaques para o momento, né? Talvez aí, quando terminar a competição, que aí você já vai ter um pé no acelerador em relação à próxima temporada. Vamos ver como é que vai ser em relação a contratações. É nítido que o Botafogo precisa, e muito, se reforçar, né? E eu não estou falando em uma ou duas posições, não. Estou falando, cara, o papo de você já repensar em relação aos jogadores titulares, repensar também em relação aos suplentes. Porque na temporada do ano que vem não vai ser nada diferente. Pelo contrário, teremos ainda mais um grande desafio. Agora, né? Não se sabe se será de forma direta ou com uma pré no meio do caminho, mas tem aí a Libertadores, né? Bom, eu nem falei nesse vídeo, né? Em relação a essa questão também de vagas de Libertadores. Contra o Bragantino perdeu, né? E o Grêmio venceu, só para também fechar essa parte da tabela aí. O Grêmio venceu, o Goiás está rebaixado também. E o Bragantino perdeu para o Fortaleza, que com esse resultado também se garante na Série A, né? É, o Cruzeiro, nosso próximo adversário, empatou ontem com o Atlético Paranaense. Um a um, né? Perdeu até um pênalti. Enfim. Me apegando aqui alguns detalhes para trocar essa ideia com vocês, gente. Peço desculpas, né? O conteúdo, às vezes, até cai de qualidade. Eu tenho essa autocrítica, mas... É a história de que não tem muito o que ser falado no momento, né? Com toda sinceridade. Mas a gente vai tocando o nosso barco. Eu quero saber de vocês nos comentários. Por favor, fiquem à vontade. O que vocês estão achando aí de todo esse contexto em relação ao elenco? Se tem que reformular muito, se não tem que, tá? E domingo, o Botafogo volta a campo para enfrentar o Cruzeiro, né? Às 18h30, no estádio Linton Santos. Flamengo enfrenta Cuiabá. Palmeiras recebe Fluminense. Tá bom? É isso, gente. Vamos lá. Vamos seguindo aqui. A vida tem que continuar. Vamos tocando o barco, tá? Ontem desabafamos muito. Agradeço, inclusive, a audiência, né? A galera, vocês, amigos e amigas, sempre nos ajudando com os conteúdos. E aí a gente tem que ir tocando o barco, seguindo em frente. Tá bom? Um abraço, então, para todo mundo. É calor onde eu estou aqui. Valeu? Fiquem bem. Fiquem à vontade também nos comentários. Até mais.